A Iris, a aldeia da música, recebeu a terceira edição do Rock Noval. O festival, que contou com bandas de nome nacional e regional, trouxe até à freguesia de Passos de Correira a energia do rock. Nós, este ano, puxamos forte no cartaz para trazer nomes mais, digamos assim, pesos pesados da música portuguesa. É uma aposta de organização que, para já, a julgar pela hora, está a ser uma aposta ganha. Infelizmente, as condições climatéricas não estão a ajudar muito, mas, assim, eu acho que se avizinha um fim de semana de muito sucesso, muita música e muita felicidade para as pessoas que cá vêm. É um orgulho enorme trazer à aldeia da música pessoas de vários pontos do país, como nós pudemos comprovar este ano pela venda online nos bilhetes. Enche-nos um bocadinho de orgulho porque sabemos bem os números que estávamos a trazer e foi uma aposta que quisemos dar este ano, mais uma vez. Vamos para a terceira edição e decidimos, todos os anos, dar um salto significativo nos cartazes porque achávamos que é assim que vamos conseguir marcar o nosso nome no panorama musical. Para nós, enquanto Câmara Municipal, é sempre um gosto poder estar aqui a celebrar o terceiro ano de Rock no Balbo. Uma iniciativa apoiada por nós e pela Câmara Municipal, por esta associação também, que se tem esforçado muito, que tem lutado para trazer a Iris este festival com nomes muito conhecidos. Hoje temos Gen, por exemplo, uma banda muito conhecida de rock do nosso panorama português. Está no nosso concelho, está em Iris, na aldeia da música. Por isso também parabenizar a associação por todo o trabalho, toda a organização, todas as bandas que têm aqui hoje, todo este cenário, todo este grupo maravilhoso e é sempre um gosto muito grande termos um dia de cultura como temos no nosso concelho, na nossa terra, no mês de outubro, com esta noite de rock. Eu tenho um trabalho incansável, uma organização que está à vista de todos, porque sempre nós, apelidados da aldeia da música, devemos trazer a música para cá. É como digo, é muito bom. O Balbo de Fora sim venho, porque há muita gente que gosta de rock e realmente tenho aqui uma oportunidade de ver aqui algumas bandas de renome nacional e é uma forma também de estarem, de marcarem presença e fui muito satisfaz do seu gosto, que é verem a Esqueror Rock. Estou bastante feliz, está a ser um jantar muito animado, ali com o José, está a ser uma aula sobre filosofia bastante interessante com o Gón e estou ansioso para ir tocar, está fixo, está com um espaço incrível, está aqui um ambiente do Caraças e vamos ver como é que chegou. Para nós foi muito bom, nós ainda estamos em São Vazão e mais gente, estamos a começar. Pronto, e como tal, isto aqui, por enquanto, ainda foi o máximo que nós conseguimos alcançar. Portanto, esperemos continuar e é que nos continuem a abrir portas. Isto é uma grande oportunidade que nos deram para mostrar aquilo que nós andámos a fazer na garagem. Não, foi incrível, foi incrível. Foi a primeira vez em palco mesmo, por isso temos muito que aprender ainda. Mas temos que estar para um lado, foi 5% ao final certa. Só tenho a agradecer à mão daquilo Rock no Ball, foram incríveis jogadores. Espero que este festival seja cada vez melhor e continuo por vários anos. Muito obrigado à organização e muito obrigado a todas as pessoas que nos vieram ver. O que vocês esperam para o ano? Está-me a marcar aqui presença? Quem sabe, aqui se calhar será difícil porque eles costumam alternar as bandas. Mas noutros eventos de género, noutros festivais, contámos que sim. A primeira edição foi especial por ter participado como artista, mas eu acho que aquilo que tem sentido é que o festival tem evoluído de ano para ano. E este ano particularmente, espero que corra cada vez melhor porque eu acho que a organização está de parabéns e acho que tem evoluído nesse sentido. Sou do Conselho de Santo Tirso. Parcelos. Eu sou do Lordeiro. É a primeira vez aqui no festival? Não. Vimos todos os anos desde a primeira edição. É muito bom, é muito acolhedor. Os passos acham muito giro, é a primeira vez que cá venho e está ótimo. O que é que eu trouxe cá? O rock. Eu conhecia esta banda, conhecia mais algumas e queria um último festival antes de virar um acabado. E é este. Eu gosto de rock, gosto deste ambiente, mas principalmente pelos de fera, que são os meus colegas. O que é que trouxe até aqui ao rock no vale? Principalmente as bandas todas, mas principalmente até hoje de fera, que é a banda dos meus irmãos e é o meu grande orgulho. Mas já costumam acompanhar assim os seus filhos, não é? Sim, sim, sim. Sim, claro. Quando eles foram, eu costumo ir sempre. Obrigada. 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 Obrigada.